A Milanese está chamando, ela vai trazer informações de que em maio Santa Catarina apresentou uma redução nos principais índices da criminalidade, os crimes violentos contra a vida. O Estado teve o menor número, por exemplo, de assassinatos na Milanese, algo que não acontecia desde 2008. Mas em compensação, a questão do feminicídio, o crime contra a vida com a vítima mulher, esse continua em alta. A Milanese conta tudo pra gente. Uma ótima noite de terça-feira, Gabriela, a informação ao vivo é contigo. Pois, Anoto, boa noite pra você. Vamos começar então pela boa notícia, né? O Estado teve o menor índice de homicídios para o mês de maio desde o ano de 2008. Foram 47 homicídios neste mês de maio aqui em Santa Catarina. Se a gente comparar, Anoto, com o ano de 2017, quando aconteceu aquele pico de mortes violentas aqui em Santa Catarina, a redução é de 50%. Vamos mostrar na tela do Cidade Alerta, então, começando com uma comparação do ano de 2020 até 2022. Vou pedir pra produção voltar pra tela dos homicídios de janeiro a maio. Aí, produção, em 2020 foram 345 homicídios. Em 2021, 272. E agora, em 2022, 253 homicídios. Então, essa é a comparação dos últimos três anos. Agora, na outra tela, vou pedir pra passar pra aquela que vocês botaram antes, A gente pode ver o mês de maio desde 2008, quando houve 42 homicídios. E de lá pra cá, como a gente pode ver aí nos números, só aumentou. E agora, esse número que mesmo se tratando de mortes violentas, né? É positivo porque mostra uma redução importante. Foram 47 no mês de maio. Também, em maio, vou pedir pra passar pra próxima tela, foi registrado o menor número de roubos para o mês. Na comparação com 2016, por exemplo, a redução é de 60%. De um total de 1.650 para 650. É muita coisa, né, Zanotto? É uma diferença de mil roubos aí de 2016 para 2022 nesse período. Os dados são do Colegiado Superior de Segurança Pública. Mas, como você bem disse, nem tudo é positivo. Os feminicídios continuam assustando e preocupando aqui em Santa Catarina. E dobraram nos cinco primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2021, foram 13 mortes violentas, né? Se tratando de feminicídio, de janeiro a maio, contra 27 agora em 2022. O número representa 11% de todas as mortes registradas no Estado. É claro que isso é uma questão de uma sociedade inteira, né, Zanotto? Mas a gente reitera e sempre fala aqui no Cidade Alerta da importância das denúncias ao primeiro sinal de violência. Que vai começar, é claro, com aquele ciclo da violência que a gente já falou, com uma agressão psicológica, com uma agressão patrimonial, né? Que é quando o companheiro faz chantagem em relação ao dinheiro, a questão financeira. É pegar um celular. Tudo isso são sinais que lá futuramente podem ocasionar no feminicídio. Então a gente pede para que as mulheres denunciem aos primeiros sinais de agressão. Sempre, né, Zanotto? É, e comunicar às pessoas mais próximas, os amigos, os familiares. No caso, como você mencionou, aquela primeira agressão, a verbal que não chega a ser física. Não é um tapa, não é um soco, não é um chute. Mas são as palavras de comunicar alguém ao seu lado, porque essa pessoa pode te dar o encorajamento de falar o seguinte, olha, realmente você está numa situação delicada em que você precisa sair dessa relação, né? Porque muitas vezes você, envolvido de uma maneira nesse relacionamento, seja financeira, seja uma questão do amor mesmo, da paixão, acaba não enxergando isso. E uma outra pessoa que está fora pode te trazer essa realidade. E é algo que você evita já no começo e não leva ao pior que a morte, porque essa não tem volta. Ô, Milanese, mais alguma informação? Ou era isso por hoje? É isso por hoje, Zanotto. Só para terminar aqui a nossa fala sobre essa situação, a gente já falou aqui no Cidade Alerta sobre esse ciclo da violência, né? E é exatamente no momento de explosão desse companheiro que ele vai agir dessa forma. Primeiro com uma violência psicológica, patrimonial, financeira, mas isso vai aumentando ao longo do tempo. E depois que esse companheiro tem esse momento de explosão, vem a fase da lua de mel, como é chamada pelos especialistas, pela polícia, né? Que depois que ele explode, que ele machuca, ele volta e tem a fase da lua de mel, em que ele trata bem, manda flores, manda chocolate, mas logo depois a fase da explosão volta e ainda pior. Por isso, é importante que, como você disse, as mulheres sempre conversem com alguém de fora da relação que pode ajudar nesse momento, que talvez ela nem se dê conta de que esteja numa relação abusiva, né, Zanotto?